Música Lembre-se Salve nação azulina, salve galera do Tudo Nosso Nada Deles Vamos as informações de sexta-feira Vamos lá Porém, antes disso, para vocês aqui, o sócio TNND Sim, uma nova modalidade que lançamos aqui para vocês, né? Valorizando vocês aí, inscritos Vou colocar na tela de vocês as vantagens que terão Caso não sejam inscritos pelo canal TNND Está aí na tela para vocês TNND básico, apenas R$ 7,99 por mês Com prioridade de resposta nos comentários Nos nossos chats ao vivo Citar o nome dos membros e um grupo de WhatsApp com informações antecipadas E muito mais mensalmente Nível TNND ouro, benefício de níveis anteriores, né? O mesmo do básico e mais, acesso antecipado a novos vídeos Fotos e atualizações de status, vídeos exclusivos para membros Tudo bem? E sorteio mensal de um boné oficial do Clube do Remo E uma camisa oficial do Clube do Remo E o nível TNND diamante Apenas R$ 29,99 por mês Interação nas mídias sociais Benefícios personalizados para seu público Como assim que terminar a pandemia Ou diminuir Conhecer algum jogador Ganhar camisa autografada Ganhar ingressos para jogos E muito mais Além do sorteio de duas camisas oficiais mensalmente Do Clube do Remo Então se associem, tá? Vão se associando Aí no nosso Seja membro, né? Sócio do nosso canal TudoNossaNadaDeles Que está crescendo cada vez mais E faça um dos três planos Que podem caber no seu bolso E concorra a vários prêmios Como camisa boné Futuramente também estaremos colocando em sorteio aí Uma cota, tá? Do NASP Pra quem não sabe serão 11 sorteios Pra quem ganhar essa cota Teremos também camisas oficiais do Clube do Remo Clube do Remo Da marca Rei Ou oficial da capa Canecas Canetas E muitas outras coisas Inclusividade de vídeos Matérias Antecipadas em grupo de WhatsApp E no nosso chat ao vivo Em nossas lives Terão todas as prioridades Tá, pessoal? Então agora falando do Clube do Remo Hoje Se sondou muito aí o jogador Na tela pra vocês O jogador da Tuna Luso Brasileira De 29 anos Arthur Natural do Rio de Janeiro Chegou no Souza Esse ano, né? Depois de ter passado pelo Velho Clube de São Paulo Navegantes de Santa Catarina É um jogador rodado Muita gente diz que Ah, um jovem da Tuna Não, tem 29 anos Já jogou no Juventus No Grêmio Barueri Paulista Ferroviário Iporá de Goiás Matonense Serrano E Misto Mato Grosso Vai fazer a sua última partida No domingo Contra o vizinho Da Almirante Barroso E é um volante De boa saída de qualidade Aí o Remo Já está sondando o jogador E quem sabe Na segunda-feira Já não deve estar Pintando no Baenão Para fazer seus testes No NASP E na terça-feira em diante Está sendo contratado Pelo Clube do Remo E anunciado oficialmente E assim como anunciamos Ontem para vocês Mais uma vez O canal acertou Credibilidade é isso O dia que erramos Lógico Teremos que pedir desculpa também O zagueiro Na tela para vocês aí Romécio 24 anos 1,85m 78kg Fez 10 jogos Já nessa temporada De 2021 E estava por último No Guarani Jogando o Campeonato Paulista Foi anunciado Oficialmente Pelo Clube do Remo Então mais uma Contratação com o Remo Fecha aí Mais um zagueiro Se o pessoal pedir a zagueira Já vieram dois E vamos aguardar Que ele faça Uma boa campanha Com o Clube do Remo Na Série B Quem sabe aí Não buscar por um acesso A Série A Por que não? É Clube do Remo Time de tradição Time que vem se estruturando E não entrará Na Série B Por entrar Subiu à toa? Não Subiu com méritos Subiu Com toda a qualidade Técnica Física E a sua preparação interna Não foi à toa Foi um trabalho planejado Outra informação Lucas Tocantins Citou em alguns jornais Da Capital Que está 100% recuperado E pronto para disputar A Série B Do Campeonato Brasileiro Para mim O jogador mais agudo De ataque que nós temos Do Clube do Remo Muito importante O jogador que disputou A Série B Do ano passado Pelo Chapecoense E acabou sendo campeão Não foi titular Não Porém esteve lá Com o elenco Participou de alguns jogos E mostrou seu valor Já no Clube do Remo Este ano Então pessoal Essas foram as nossas notícias De hoje Não se esquecendo Ótica Bela Jô Tudo bem Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Canal do Facebook Remo na Veia E quem puder também Ajudar o pessoal Do NASP Lá Com uma cota De apenas 20 reais Faça um pix O pix vai ficar aqui embaixo E ajudem lá O pessoal do NASP Do Clube do Remo Em breve Faremos também Um sorteio aqui Para vocês Que for membro Do canal Tudo nosso Nada deles Para estar ganhando uma cota E concorrendo A nada mais Nada menos Que 11 prêmios Tá Do Clube do Remo Coisas oficiais Como Um ano de sassu torcedor Camisa Uma placa Com o nome E o acompanhamento Do projeto Um whatsapp Especial Então é isso galera Uma boa sexta-feira Qualquer momento A gente vem com mais informações Quem sabe Do novo lateral esquerdo Do Clube do Remo Está aí No forno E também O substituto do G2 Tá Mais um meio campo Aí que vai vir Para pegar a vaga Do Renan Oliveira E ser o substituto A altura do Felipe G2 O nosso único meio campo Né Criativo Hoje Para a série B Mas vai vir mais esses aí E o Clube do Remo Já está tratando De contratá-lo Porém tem que ter um pouco De paciência Calma Para ter uma eficácia maior Lá na frente Então é isso galera Se inscrevam Sejam membro Curtam Compartilhem Fiquem à vontade galera O grupo é de vocês Muito obrigado Pelo crescimento do canal Não deixem de se inscrever E não deixem de se curtir Tudo nosso Nada deles Um abraço galera Boa sexta-feira Tchau 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 Tchau